Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, hoje eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa X-Port 1.6 de 8 válvulas com motor Zetec Rocam, o mesmo motor aí do Fiesta. O cliente comprou esse carro, ele deu problema, ele passou água do sistema de arrefecimento para o cilindro, nós fizemos um teste, já mostramos aí no canal para vocês, o pessoal deu a revisão lá, trocou a junta do cabeçote, fez o que era necessário, mas ele trouxe para cá para refazer o serviço, quer dizer, refazer o serviço não, para refazer os testes e ver se o motor está realmente bom, beleza? Primeira coisa que a gente vai olhar aqui, é o sistema de arrefecimento, ele ainda está muito baixo, está vendo? Ele está abaixo, pode ser que ele esteja vazando em algum lugar, é uma possibilidade. Aqui está dando para ver nitidamente que vazando na tampa ele está. Possivelmente ele vazou aqui, está bem molhado aqui essa parte de cima, mas aí nós vamos fazer aqueles testes que são rotineiros aí, que é colocar pressão no sistema de arrefecimento, nós vamos conferir a junta da tampa de válvulas desse carro que estava ruim, vamos ver se o pessoal substituiu ela, o sistema de freio desse carro não está bom, viu galera? Olha aí para vocês verem, não está bom? Então vamos fazer também a revisão aqui do sistema de freio, vou levantar esse carro aqui no elevador e vou dar uma olhada na parte de baixo como que ela está, mas de cara aqui, revisão do sistema de arrefecimento, revisão do sistema de freio, no mínimo, essa mangueirinha aqui nós vamos ter que trocar ela também, do suspiro do motor, está vendo aí, olha, muita coisa para fazer nesse carro, hein galera? E outra coisa, me parece que a embreagem desse carro está ruim, eu vou mostrar para vocês qual o teste que a gente faz para avaliar a embreagem, se ela está boa, se ela está ruim e aí vai ficar a carga do cliente, ele que vai decidir se vai dar manutenção agora ou não, mas tem tanta coisa para fazer no carro que eu acho que é até preferível ele deixar para outra hora, porque o carro quando a gente dá muita manutenção acontece o seguinte, a gente tem que ser bem realista, né galera? Quanto mais serviço a gente tiver, é claro que é melhor, mas quando a gente faz muito serviço no carro, o cliente é bom ele rodar um tempo ainda no carro para validar se o serviço vai ficar bom, por exemplo, deu revisão do sistema de freio, seria bom ele rodar um tempo para ver se o freio ficou realmente bom, se está vazando em algum lugar e depois prosseguir com o resto das manutenções, porque por exemplo, vai dar manutenção no sistema de arrefecimento, da manutenção no sistema de freio, da manutenção na embreagem, da manutenção no sistema de ignição se mais de um problema persistir ou voltar a aparecer, o negócio fica relativamente pesado, fica ruim bacana? vou fazer o teste da embreagem, vou mostrar para vocês aí vamos fazer o teste aí galera, ó, carro no ponto morto, vou dar uma partida nele deu uma partida, aqui eu vou colocar a quinta marcha no carro freio de mão puxado e aí eu vou fazer o seguinte, agora vocês vão ter que olhar minha canela aí, hein eu vou tirar o pé da embreagem devagar ó, o carro está querendo morrer, está vendo? o carro está querendo morrer, beleza agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o carro vou acelerar ele até uns 3 mil giros mais ou menos e vou tirar o pé da embreagem e colocar ele rapidão o carro tem que morrer ó, acelerar, ó ó, agora morreu viu? mas da primeira vez ele não morreu e isso aqui também porque está ruim para fazer o teste, tem lâmpada, tem tudo aqui mas o carro não está morrendo, normalmente ele não está morrendo eu fiz o teste aqui 3 vezes, vamos fazer de novo aqui e aí e aí Deu pra ver, hein? Tá praticamente dando pra tirar o pé da embreagem E o carro não tá morrendo na hora Ele tem que morrer Então aqui é um indício que a embreagem pode estar começando A ficar com desgaste acentuado É só um indício, tá, galera? Tá funcionando, o carro tá rodando, o cliente rodou com o carro aí Rodou, se não me engano, aí uns 30km com o carro No IBR Correu tudo normal Mas eu fui testar ele aqui Eu fui subir com ele aqui na rampinha Pra entrar na oficina e eu senti ele um pouco fraco Ao fazer as manobras E por isso eu fiz o teste da embreagem Porque normalmente, quando o carro demora Fica ruim pra poder subir a rampinha aqui É porque tá com a embreagem fraca Então, vou passar isso aí pro cliente Não é obrigatório fazer nada agora Não é urgente, isso aqui não é um defeito urgente, tá? Mas é algo que ele já tem que ficar atento Porque se ele começar a rodar com o carro O carro começou a ficar gastão O carro começou a ficar fraco pra subir morro Uma subida que ele subia de terceira marcha Tá colocando segunda Às vezes tá colocando até a primeira Aí tem que trocar a embreagem Não tem mais o que fazer Bacana? Eu gosto de testar antes Pra o cliente já ficar sabendo De uma possibilidade Não é obrigatório trocar não, viu galera? Beleza? Então agora vamos partir lá pro bloco do motor Agora eu vou colocar Pressão no sistema de arrefecimento, hein? Agora o bicho vai pegar Quer dizer Agora eu vou colocar o carro no elevador Pra ver se tem alguma coisa na parte de baixo Antes de colocar a pressão no sistema de arrefecimento Aí, exporte já no elevador Aqui já é um defeito Que a gente já sabia que existia Que essa coife do almoço cinética Aí tá ruim A caixa de direção desse carro Tá vazando bastante, viu galera? Aí pra vocês verem Ele tá vazando aqui Que tá lambrecando Essa parte de trás aqui toda Tá vazando bastante mesmo Quando a gente tirar esse suporte do motor Nós vamos avaliar essa parte aqui Se ela tá quebrada Se ela tá com defeito Mas eu creio que não Mas aqui ó Caixa de direção tá muito ruim Fluido de arrefecimento Tá vazando demais aqui no radiador Ali ó Essa parte da frente tá toda lambrecada E olha o radiador lá em cima Como que tá bem manchado Aqui possivelmente A gente vai ter que trocar o radiador Trocar essa almocinética E a parte do câmbio Igual eu falei pra vocês Isso aí vai ficar pra uma outra etapa, tá? Vamos passar pro cliente Só pra ele ficar sabendo O que tá acontecendo E posteriormente a gente verifica Aí ó Sistema de arrefecimento vazando É, aqui já não tem muito a mais não Mas vamos desmontar as rodas desse carro Desmontar as rodas desse carro aí E vamos dar uma avaliada Com ele desmontado Que é melhor, né? A gente testar com o carro montado A gente fica só no artigo Desmontou o carro aí A gente acha onde tá o problema direitinho Vou desmontar, vou tirar essas rodas aí Olhar a sapata de freio Cilindro de freio Vamos dar uma olhada completa nele Faz a revisão bem top Aí ó Sistema de freio da EcoSport Já comecei a desmontar ele Olha aqui ó Coifa do êmbolo da pinça Tá solto Por isso aqui que é importante Galera Sempre que for fazer a revisão Desmontar todos os Os sistemas aí, né? Em questão Olha esse aqui Esse aqui tá super solto Aí, de fora a fora ele soltou Então esse aqui a gente tem que Sacar esse êmbolo da pinça Se der pra recolocar Se tiver em boas condições Essa coifa A gente volta com ela pro lugar Se não, tem que adquirir uma nova De boa qualidade Pra poder colocar no carro Agora galera Fiquei impressionado o seguinte Eu acho que esse carro é 2019 E tá com amortecedor original Até hoje, hein? Caramba, hein? Vai saber se isso aí tá funcionando bem Vai saber A bucha da bandeja aqui, ó A bucha da bandeja Se não me engano Dos dois lados estão rasgadas Não sei se vai dar pra ver aqui Tá muito escuro Mas deixa eu pegar uma lanterna aqui Se eu não me engano Dos dois lados elas estão rasgadas Mais coisa pra poder trocar Olha aí Como que ela tá toda amarrotada Tá vendo? Então vai ter que trocar A bucha da bandeja dos dois lados Mas da seguinte forma Se a bucha aqui tiver estourada E o pivô também tiver ferrado A gente já troca a bandeja completa Beleza? E se uma bucha tiver estourada A outra tiver estourada Troca a bandeja completa também Aí a gente não perde tempo fazendo Trocando esse tanto de bucha aí E pivô não Beleza? Aqui já foi trocado um pivô A gente vai tirar todos os componentes aí Olha essa bandeja Essa bucha ali Como que tá toda quebrada Olha Essa tá bem nítida, né? E aí vou mostrar o último Take de vídeo Que eu vou ter que sair da oficina aqui Meio às pressas E galera Tem hora que surge uns compromissos pra gente Que é complicado A gente tem que parar tudo E resolver Mas vou deixar essa imagem pra vocês O seguinte Aqui ó Desmontei o sistema de freio Também do Do Gran Siena Olhando assim ó Dessa forma aqui Dá pra gente ver Que tá dando As esferas lá dentro Estão nítidas, né? Só que esse rolamento Ele tá estourado, tá vendo? Mas ele não tava fazendo barulho Aí ó Soltou praticamente aqui Tá vendo aí ó Mas ele não tava fazendo barulho Esse rolamento aqui Ele vem O cubo de rolamento Com o rolamento aqui O cubo da roda com o rolamento Ele não tava fazendo barulho Só que aí vem a questão Se você tirou do carro Ele começa Você tira Reinstala E ele começa a fazer barulho E aí se você não faz a substituição Não informa o proprietário antes Ele pode achar ruim com você Ele pode achar Puxa vida Eu não tava fazendo barulho Agora tá fazendo barulho O que você fez de errado? E não é Porque a peça tá com defeito Mas como ela tá assentada no carro Ela não dá barulho A da X-Sport é um pouco diferente Tá vendo? A da X-Sport Não sei qual que é melhor Viu galera Se é esse sistema Só que esse sistema aqui Trocou o tambor de freio Troca rolamento também Tá vendo? E ele vai encaixado aqui no eixo Ou se o rolamento Quando ele vem separado Não sei qual que é melhor aí Vou até depois fazer um comparativo aí De qual que é o preço Qual que é melhor aí Pra ser instalado no carro A questão de preço, tá? Sapata de freio aqui da X-Sport Tá bacana Mas tem que fazer uma limpeza aqui Eu vou dar uma conferida Nas coifas depois Pra poder ver se elas estão vazando Se não estiver vazando Fica tudo como está Mas tem que limpar e lubrificar isso aqui tudo Muito serviço pela frente Viu galera? Muito serviço Muito serviço E no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O andamento disso tudo Como tá? O que tem que fazer? Como fazer? Essa X-Sport tá vazando O setor de direção ali Tá uma lambrequeira danada Como fazer pra resolver isso tudo? Ah! Vou mostrar pra vocês um negócio aqui Que eu troquei uma embreagem aqui Do Ford Fiesta Há poucos dias, né? Quem acompanhou esse vídeo aí Já sabe que tem que tirar o cárter Desse carro Pra poder trocar a embreagem Desculpa galera Pra trocar a junta do cárter Tem que tirar a embreagem Tem que tirar o câmbio E quando tira o câmbio Olha lá pra vocês verem Como é que tá tudo entupido de silicone Aqui na parte de baixo Isso aqui não vai ser silicone assim não Viu galera? Então assim, ó Das duas uma Ou quem instalou isso aí Ficou com medo E passou bastante silicone Pode acontecer também Ou instalou errado Colocou silicone além da conta Não era necessário Ou aquilo ali já começou a vazar E a pessoa já colocou silicone Pra tentar esconder um defeito Mas nós vamos ver o que tá acontecendo com ele em breve Próximo vídeo Eu vou mostrar isso aí tudo pra vocês Um abraço Galera Deu tempo de filmar aqui a export Mais um pouquinho ainda Eu tô testando aqui o sistema de arrefecimento E olha lá Como que tá A lateral do radiador O que vocês acham aí Tá vazando ou não tá Só que aqui da mesma forma que eu sempre faço com os outros carros E com todos os carros Eu vou apertar primeiro essa abraçadeira aqui Pra ver se vai parar de vazar Vou apertar a abraçadeira Vou bater um ar nisso aqui Pra ver se vai parar Mas o que a gente já tem de experiência aí É que não para não A experiência que a gente tem Não é experiência muito boa Ela quase sempre vaza E esse carro aqui galera Como ele vazou água pra dentro do sistema de arrefecimento Pra dentro do cilindro A primeira vez Eu vou fazer de novo o mesmo processo Eu vou deixar ele aqui com pressão durante um tempo Tá Vou retirar as velas de ignição Vou tirar os cabos de vela Vou tirar as velas E vou dar a partida no carro Se jogar água pra fora De novo Então quer dizer que o serviço que foi feito aqui Não ficou bom Mais uma vez Tá E vou conversar com o cliente Se caso isso acontecer Vou conversar com o cliente Pra ver se a gente mesmo faz esse serviço por aqui Porque graças a Deus Depois de tomar umas pancadas da vida aí Como se diz né Nós estamos tendo bastante sucesso nessa parte de retífica Porque a gente tem muito equipamento Pra poder fazer a ferição Tanto do bloco do motor Quanto do cabeçote Então aqui é mais difícil um pouco de dar defeito Bacana E eu vou falar pra vocês aqui ó De antemão Esse sistema de arrefecimento Toda vez que a pessoa mexe no cabeçote Alguma coisa assim O ideal é testar o arrefecimento Aí ó Já tá caindo a pressão E isso aqui não foi testado tá Não foi testado pelo seguinte Que se tivesse sido testado O radiador tinha que ter sido consertado Porque não tem como testar o sistema de arrefecimento Que tá vazando Se ele vazou em algum lugar Não tem como se garantir que o outro não vai vazar A gente precisa tampar o primeiro ponto de vazamento ali Que é visível Pra logo em seguida Retestar o carro de novo Então se tá vazando no radiador Não adianta testar junto do cabeçote Não adianta testar outros pontos Porque não vai Não vai aparecer aquela O teste não vai ser bem feito Tá Testou aqui Se vazar lá dentro do cilindro É porque tá ruim Muito ruim lá dentro Se vazou só no radiador Tem que consertar o radiador E depois voltar pra pressão de novo O carro tem que suportar aí no mínimo As quatro horas de pressão Tem gente que acha que não Mas é assim que funciona Beleza? No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês aí O andamento desse carro aí Que vai ficar super top hein E eu vou aproveitar viu galera Vou aproveitar Vou fazer que nem eu fiz aí no Voyage Eu acho que eu vou dar uma lavada Nisso aqui tudo Depois que fizer o serviço Pra deixar um aspecto Bem bacana aqui pra esse carro Merece né Já tá sofrendo demais Olha Detiquei o vazamento De água do carro aqui hein galera Vou mostrar pra vocês aqui Vamos ver se vai dar tempo De mostrar rapidinho Tentar chegar com a câmera lá hein Bem aqui ó Olha a água brotando aí Já era né Tá vazando no radiador Então Aqui já não tem mais o que fazer Ali é trocar o radiador E correr pro abraço Mas não foi fácil de achar não viu Demorou um bocado E aí E aí E aí E aí Obrigado.